Argo, aí ó, tirar esse painel aqui, colocar o painel novo, central multimídia, já pronto, ó, já com moldura e tudo, ó, do Argo, da Fit, ó, Argo, zero, central multimídia com GPS e tudo, ó, kitzinho completo já, vai instalar agora, tá vendo? Ó, original, encaixa original, tá vendo? Já vem pronto já, completo, vamos arrancar essa moldura aí, e colocar essa, para tirar é muito simples, estou usando esse ferrinho aqui, mas o bom é usar paleta de silicone, coloca aqui e puxa para cá, ó, Pode puxar sem medo, ele tem umas travinhas aqui, ó, ó, tá vendo? Ó, uma travinha aqui, uma travinha aqui, ó, ó, aí você vai puxar aqui, ó, que ele já sai, tá vendo? Pode puxar sem medo, que automaticamente já sai, tá aqui os encaixezinhos, as travinhas, ó, você se baseia por aqui mesmo, ó, por aqui você já dá para ver como é que ele vai ficar preso, ó, Tá vendo? Tá vendo as travinhas? Você vê que é só puxar assim, em direção a você, ó, uma, duas, já está fora, tá vendo? Três, quatro, quatro travinhas, tá aí, a fiação do rádio original, ó, a antena, tá vendo? Aí aqui é só puxar aqui, ó, e aí já tirei o rádio, ó, o rádio original que estava nele, é um rádiozinho bem simples, hein, ó, Tá aqui o encaixe original, a moldura já saiu, ó, já está fora, que é o original do carro, e agora é só botar esse encaixe aqui, ó, tem um churro solto aqui, eu acho que é o positivo, tem que ver, é o positivo que é daqui, ó, e fazer a ligação aqui, usando esses cabos aqui, que não vai, tem cabo aqui que não vai nem usar, por exemplo, esses encaixes original aqui, ele não vai nem usar, porque é diferente aqui, ó, Eu acho que vai usar esse aqui, ó, é o fêmea, no caso esse daqui, encaixa aqui, ó, tá vendo? Eu vou abrir, na verdade tem fio aqui que não vai nem usar, esse daqui é o principal, aqui encaixa aqui, ó, Esse aqui é o chicote do rádio original, pronto, aí esse daqui vai encaixar ali, ó, aí tem esses outros fios aqui, que vai ligar, deixa eu ver, eita, tem, aí, back, back, Esse daqui é do sensor de ré, é pra ligar a câmera de ré, que eu também vou instalar, GPS fica aqui, ó, anteninha de GPS, antena do rádio, e esses aqui, é pra ligar esses aqui, ó, só entra, só entra no lugar certo, ó, se ligar, tentar ligar errado, não pega não, ó, só entra certo, ó, liguei, tá vendo? Já liguei, quase não vai usar isso, o único que vai usar é esse aqui, ó, esse também não vai usar, então, o que vai usar é esse aqui, ó, deixa eu ver, aliás, nenhum desse aqui vai usar, o que usa mais é esse aqui, ó, esse aqui, esse aqui dá pra usar, esse aqui é o da câmera, Ele é aqui, ó, só entra certo, mesmo que você ligue errado, não entra, câmera, aí, esse aqui é o da câmera, tá vendo? Câmera, aí tem esse aqui, break, entendeu? Tem esse aqui, tem esse aqui, ó, ou é esse aqui, o break, ou é esse daqui, o back, que alimenta com 12 volts pra poder entrar a câmera de ré. Pronto, feito isso aqui, ó, não precisa nem ligar isso aqui, isso aqui eu vou tirar, que nem precisa ligar, só vai fazer volume aí. Aí tem esses aqui, que é do USB, pra pegar o USB e colocar por aqui, ó, pra sair aqui, ó, pra ficar aqui dentro, tá vendo? Pra botar, pra carregar o celular, tem logo dois, ó, vem dois, dois USB, ó, tá vendo? Também aqui atrás, ó, isso aí bota depois. Aí tem a antena do GPS, que é essa daqui, ó, GPS, que é aqui, ó, GPS, então você rosqueia e coloca, pode colocar aqui em cima. Ó, apontado com esse nome pra cima, pra pegar o sinal do GPS. Tem aqui o microfone, esse aqui é o microfone do Bluetooth, esse aqui tem que ligar e deixar ele por aqui pra você, pra ele escutar você, pra você ficar falando aí. E esse daqui eu creio que não vai nem usar, eu acho que nem precisa ligar esse aqui não, porque esse aqui já é, no caso, se fosse em outro carro, aí usa esse encaixe aqui, ó. Esse fica guardado, não vai precisar não. E aí já tá o rádio ligado, eu já liguei aqui, ó, ó, tá vendo? Eu já encaixei aqui, só encaixar aqui, já tá pronto, você vai pegar essa anteninha aqui ligada atrás dele, e o rádio já funciona, ó, olha. É uma central multimídia, tem GPS também, marca quilometragem, ó, tem YouTube aqui, ó, YouTube, Chrome, Play, Rádio, ó. E o legal que eu quero mostrar pra vocês é esse aplicativo aqui, ó, Toque. Esse aplicativo Toque é pra quando você compra aquele scanner que vende no Mercado Livre aí, aquele scanner portátil, coloca ali atrás, onde vai fazer a leitura do carro. É um scanner que tem por aí, nas oficinas, só que ele tá tão barato agora, é o portátil que pega Bluetooth. Aí você faz o pareamento dessa central multimídia ou com o seu celular, pelo scanner que fica ali, e aí essa luzinha que tá acesa aqui, qualquer problema que der no carro, por exemplo, essa luzinha aqui que acendeu, injeção, você quer fazer o reset dela e não quer pagar, com esse aplicativo e com essa ferramenta que você encaixa ali, que vende, e é barato, se você vir aqui, ó, ó, e aí você manda pra fazer a busca, ele não vai achar nada porque não tá conectado a ferramenta, tem que comprar, essa ferramenta não tem, isso aqui é só o aplicativo, e aí vai mostrar o código de erro, onde é. Depois, se não tiver nenhum problema com o carro, você dá o reset daqui mesmo e essa luzinha apaga. Entendeu? Muito bacana. E aqui tem velocidade, tem tudo, você vê tudo do carro, ó. Controle de temperatura, água, som da lâmina, você vê tudo, mas pra isso tem que tá conectado, tem que tá conectado ao scanner portátil que fica ali, que vende no Mercado Livre e também no site da China, que ele é conectado via Bluetooth com esse equipamento aqui. E o aplicativo é o aplicativo Torque, que por sinal já veio instalado de graça nesse central multimilha, que bacana aí. Tá vendo? E aqui tem YouTube, GPS, tem tudo aqui, ó. Olha pra aí que bacana. Entendeu? Agora, só botar a antena, o resto das coisas e terminar. O radio tá ligado, ó. Aqui eu coloquei USB 1 e 2, pelo buraquinho aqui, ó, em porta-luva, que aí fica guardado, né? Ó, tá vendo? E aqui já tá saindo, ó. Ó. Vai ligar no rádio, e aí você vai ter um pra carregar o celular e outro pra enviar o dado. Beleza? Tem que colocar a mão por aqui, por dentro aqui, aquele buraquinho aqui, ó, que buraco. Tá vendo o buraco aí? Pra encontrar o fio por aqui, pra poder ligar. E ele é ligado aqui, ó. Ó. Aqui, ó. USB 1 e USB 2, só entra certo também, tá vendo? O microfone ficou aqui, ó. O microfone do Bluetooth, coloquei o fio por aqui, pelo cantinho. Subi aqui por trás, aqui, ó. E é ligado aqui, ó. Bem, macho. Ó, é. Mickey, tá vendo? Você liga aqui, Mickey. E agora temos aqui o fio da câmera, que já veio lá de trás. Liguei aqui no lugar, não tem aqui câmera, ó. Câmera in. Tá vendo? E o fio que vem de lá, junto com o fio da câmera, o vermelho, é ligado aqui no break. Agora que botar a ré, automaticamente, a imagem aparece aqui. Aí eu coloquei essa fita aqui no meio, aqui, pra evitar de sair. Porque às vezes sai, né? E com essa fita não sai. Beleza? Vamos que vamos. Olha, detalhe importante, o rádio já tá pronto, funcionando. O GPS ligado, tudo ligado. Agora tem aqui, ó. Uma dicasinha. Ao colocar a ré com o carro desligado. Vai, coloca a ré. Colocou? A imagem tá funcionando, ó. Perfeita. Agora liga o carro. Quando liga o carro, a imagem fica ruim, ó. Porque esse rádio, ele não aceita. Dá uma interferência. Ó, ligou o carro, vai colocar a ré. Agora coloca a ré, ó. Ó, olha a imagem como é que fica. Não pega, não, ó. Fica cortando, ó. Tá vendo? Aí é necessário colocar um relé. Aí a gente vai colocar um relé agora de 5 pinos, 4 pinos. Pra pegar o sinal que tá vindo de lá com interferência. E jampiar direto dali pra o rádio. Pra poder pegar. Ligação do relé auxiliar positivo que vem direto da bateria. Direto. Vai entrar aqui no pino 30. Olha, ó. Pino 30. Esse aqui, ó. Esse aqui é o fio que vem direto da bateria. 87. É o que vai pra câmera de ré. Aí o negativo. Esse negativo aqui, ó. Que é o fio da carcaça do próprio carro. Entra no 86. E o 85, que é esse aqui do relé. É o que vem da lâmpada de ré do carro daqui, ó. Com isso, né? Você bota ré. Olha aí. O carro tá ligado ali, ó. Com a ajuda do relé auxiliar, tá vendo? Filé. Aqui o sonzinho já pronto, instalado aqui, já configurado aqui. Bonzinho, bacana, de luxo. Olha aí, ó. A máquina funcionando tudo. GPS, tudo. Câmera de ré. Pisa no embreagem aí, amigão. O carro tá ligado ali, ó. Colocar aqui a ré. Que antes não pegava com o carro ligado, só com o carro desligado. Agora tá aí a imagem limpa, cristalina, ó. E filé, por causa do relé auxiliar. Não é todo o carro que precisa botar esse relé. Só nesse carro mais moderno. Funcionando o rádio. Na medida. Volume. Filé. Internet aqui, ó. Olha pra aí. Song Love, olha pra aí. YouTube pegando tudo. Filé. Agora é só encaixar aqui, ó. Só encaixar aqui o rádio aqui, ó. Pronto. Aqui, encaixou. Bem prático. Aqui também, ó. Encaixou, ó. Tá vendo? E tá aí, ó. Padrão novo. Versão nova. Do rádio. Tá vendo? Encaixa certinho. E vamos lá. Aumentar o volume aqui. Rádio. Olha aí. Tribuna FM. É pra aí. Seis e meia da... Descubra também o cassino ao vivo. Se você está afastado há uma semana, duas, um mês, um ano, dez anos. Não importa. Se desde a pandemia, você não volta a tomar. Falar com a Vera Lúcia. Tá no hipódromo. Mandando áudio. Fala, Vera. Boa tarde, Eli. É uma negra. Olha aí. Filé. É isso aí. Valeu. Fui. Tchau.